Estou aqui em Gramado, na Serra Gaúcha, esperando a visita de vocês, com a nossa culinária maravilhosa, nossos pontos turísticos, vários parques temáticos e sem falar da nossa gastronomia, que é um dos atrativos aqui em Gramado. Estou aqui no Café Colonial, há mais de 40 anos é tradição em Gramado, aguardo vocês aqui em Gramado, no Coelho Café Colonial.